Música O projeto de lei ordinária número 156 de 2021 foi aprovado O PLO, de autoria da vereadora Cristiane Stewart, institui a Semana Municipal para Conscientização e Apoio aos Portadores da Doença de Alzheimer A programação deve ser realizada em setembro com ações de conscientização da população e de valorização dos familiares e pessoas com a doença Aprovado nas duas votações, o projeto segue para sanção no executivo municipal A ideia do projeto é que a comunidade, a família na verdade em geral tenha ciência, consiga identificar a doença Porque se ela for tratada logo no início, tem mais chance de retardar, de que ela não seja tão invasiva, tão rápido Então a ideia é conscientizar a família, os cuidadores, para que eles conheçam realmente o que é o Alzheimer Principalmente os primeiros sintomas do Alzheimer, para que o paciente possa ser tratado Música Música